A partir de agora... Bom dia! Cadê a apresentação do Bom Dia? Bom dia, galerinha do YouTube! Eu ia falar... Caraca, caramba! Eu tava falando nada! Parece que ela correu pro celular só pra conversar. Eu ia falar, eu ia falar assim, mas é parte da Ana. Aí a Ana surgiu. Doença! Mas bom dia, galerinha do YouTube! Se inscreve no canal! Não, aí a Bruna vai falar. Vai, Bruna! Compartilha com os amiguinhos de Vogue. E o Bibliologia, arroba Bibliologia. Sigam no Instagram. Arroba underline Bibliologia. Porque já existe uma pessoa, gente, sério. Existe uma pessoa que tem o arroba Bibliologia. Aí antes de eu criar minha página, eu comecei a seguir ela pra ver se ela tinha alguma coisa de Biologia, né? Se fosse, eu ia ter que mudar o nome. E ela não é nem brasileira. É outra pessoa. Aí eu queria muito que ela trocasse o nome. Nossa, eu queria muito pra ficar eu com o Bibliologia. Conversa com ela. Gente, e essa é a explicação da Bianca. Por que que é arroba, underline Bibliologia. Gente, quem estiver assistindo, faça um meme isso dessa aula. Vai ser muito legal. Então, vamos lá, galera. Continuando sobre algas, tá? Falta pouquinho pra gente acabar. Bem pouquinho. E a gente vai falar sobre os protozoários hoje. Eu ainda não mandei o cronograma, porque eu falei pra vocês que eu já tinha montado um cronograma até final de setembro, porque cada um. Mas, eu vou ter que mexer nele novamente, porque algumas datas foram modificadas. Então, eu vou ter que dar uma mexida e eu mando pra vocês, tá? Mas hoje a gente já começa falando dos protozoários. Gente, eu ainda não ouvi a voz do Isaac. Cadê você, Isaac? Cadê o Isaac? O Isaac? Amigo. Isaac? Sim, alô. Alô. Tá bom, gente? Olá pra todo mundo. Quem quiser ativar o microfone. Fiquem super à vontade, tá? Então, vamos lá. Ai, Deus. Cada coisa, papai. Compartilhando aqui o que a gente estava falando de algas. A gente parou nesse slide aqui. Vou só lembrar vocês do que que era. Aqui a gente... Isso, deixa eu ver quem tá chegando. Você está me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá bom, obrigado. Gabriel e Ana Catarina. Não, como é que fala Ana Catarina? Tem que falar assim, Ana Catarina. É Ana Catarina. É Ana Catarina. Isso, perfeito. Então, gente, voltando aqui. A gente estava falando dos dinoflagelados. Lembra que eram essas algas aí que a gente estava falando? Dinoflagelados. Leva esse nome porque tem flagelo. Novamente, é unicelular. E lembra que eles têm essas placas rígidas de lórica aqui, tá? É uma parte meio durinha deles. Mas o que é importante saber do dinoflagelado? Não é nem qual tipo de clorofila tem, qual que é a reserva, não. O importante é saber que eles formam a maré vermelha. O ano tem um desequilíbrio ecológico, tipo aumento da salinidade, ou diminuição da salinidade, aumento da temperatura, se tem esgoto, tem um boom, uma explosão. Aumenta muito, inúmeros, indivíduos. E aí eles começam a produzir toxinas. E essas toxinas fazem muito mal. Elas são neurotoxinas. No livro de vocês, vocês vão ver aqui na página 13, está falando sobre isso. Elas se acumulam nas cadeias alimentares e elas passam de um indivíduo para o outro, podendo matar peixes, moluscos, mariscos, porque elas afetam o sistema nervoso, tá? E quando a gente... A gente pode ser contaminado se, por exemplo, ingerir um fruto do mar que tem essa toxina. Então é perigoso, é importante saber da maré vermelha. E quando tem um aumento considerável, a gente consegue ver também a bioluminescência à noite. Elas produzem essas luzinhas aí, né? Então era nessa parte... É tão bonito, nem parece que vai sair matando um monte de peixe. Mas professora, tem um lugar que avisa, tipo, estamos na época de... Ah, sim, sim. Não entre na água, tipo isso. Ah, mas assim, entrar na água em si, a gente não vai estar entrando em contato tanto assim com a toxina. É mais a ingestão mesmo, tá? De você comer. Mas eles avisam sim. Então é bom evitar. É, verdade. Eu nunca vi aviso desse. Não sei vocês, mas é bom evitar. Aí, agora, a gente vai falar do filo clorófita, que é muito importante, porque são as algas verdes, ou chamadas de clorofícias, e elas que deram origem, provavelmente, a todas as plantas, tá? O reino plantar, ebriófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, elas que eram, provavelmente, o ancestral comum de todas essas plantas, e esse ancestral comum, ele deu origem a outras linhagens que formaram aí as plantas. Por que a gente acredita que sejam essas algas? Porque elas são muito parecidas com as plantas no geral. Elas podem ser unicelulares, mas também existem algas pluricelulares. Elas têm clorofilas A e B, assim como as plantas. Tem pigmentos acessórios, como os carotenos e as xantofilas, também como as plantas. A reserva energética é o amido, que é um açúcar, e as plantas também têm essa reserva na forma de amido. Elas têm parede celular de celulose, planta também tem. Então, tem muitas características em comum. Algumas vão armazenar ainda carbonato de cálcio, no caso de plantas, não. Elas podem ser encontradas em água doce ou marinha, em ambiente terrestre também, caso ele seja úmido. Está travando para a galera ou só para o Cadu, galera? Vocês estão ouvindo? Para mim está tranquilo. Para mim está tranquilo. Cadu, tenta passar para o lado da sua tela e ver se você não está no lugar errado. Passar para o lado? É, porque às vezes, se você passa para o lado, aparece a sua cara. Se você passa para o outro lado, aparece o slide. Ah, tá. Entendeu? Eu não sei como funciona isso aí, não, mas enfim. É que eu estou pelo celular. Agora vocês me gritam. Aí, outro filo, que são a feófita. Filo feófita são as feofícias ou as algas pardas. Essas algas aqui, eu já lembro de ter encontrado no mar. Essas algas, eu nunca vou esquecer que eu tenho uma tia que ela pegava essas algas assim e ficava esfregando na bunda e ficava falando assim, ah, é bom para diminuir celulite. Gente, eu ficava, gente, as algas pardas, elas são multicelulares. Tem esses filamentos aqui, os talos. Mas é uma coisa, uma coisa legal delas. Está vendo essas bolinhas aqui? Dá para a gente ver. São bolinhas com ar dentro. Isso ajuda ela a ficar suspensa também. Elas têm essas clorofilas A e C, tem carotenoide, focoxantina, caroteno. Então, a reserva delas são óleos e laminarina. Algumas podem ter carbonato de cálcio, então elas podem ser um pouquinho mais duras. E também existe um ácido que ajuda elas a prender numa rocha, que é o ácido algínico. Mas eu lembro por conta dessas bolinhas aqui de ar, tá? Que é chamado... Mas a sua tia tinha uma dessa? Oi? A sua tia tinha uma dessa? Não, no mar. Quando a gente entrava no mar. Aí ela pegava essas. É que eu lembro porque elas tinham bolinhas. Às vezes pode ter sido uma que soltou da rocha, sabe? E aí ela estava ali em cima flutuando por conta dessas bolinhas, né? Que é o pneumatocisto, que armazena ar dentro. Aqui está marcando um vermelho. E aí ela pegava e ficava esfregando isso. Assim, isso aqui faz bem, faz bem para tirar celulite. Gente, eu nunca mais esqueci disso. Gente do céu, mas tem criança. Traumatizado, né? E tem aqui as famosas rodófitas, que eu amo essas rodófitas, gente. Porque a comida japonesa, né? Então, as rodófitas ou rodofícias são chamadas as algas vermelhas. O talo também é ramificado, são multicelulares. Tem parede celular de celulose e tem uma parede celular externa, mais viscosa, que é a chamada formada de ágar e carragenano. Esse ágar aqui, a Bruna que está com bala de gelatina em casa, não é? Sim. Dá uma olhada no pacote, vê se está inscrito ágar. Porque normalmente essas balas de gelatina ou bala que tem... Às vezes, você pode achar um ágar de origem de algas. Existem outros tipos de ágar, mas eu no laboratório, para vocês saberem, assim, o meio de cultivo de bactéria, que eu fazia bactéria, criava bactéria ou criava fungo, qualquer meio de cultivo, a gente usa ágar, só que ágar na forma de pó, aí você faz uma solução. Essa solução, depois, quando você coloca numa placa de Petri, ela fica parecendo uma gelatina. Então, é uma substância que, nesse caso, é produzida por algas. Tem outro tipo de ágar também. Vê se você consegue achar esses ingredientes, ágar. Ágar. Tá, peraí. Tem. Tem aqui. Então, mas está escrito só ágar ou ágar alguma coisa? Só ágar. É. Então, provavelmente é dessa alga aí, mas existem algumas outras balas que tem ágar de outros locais, tá? Não necessariamente da ágar. E aí, o que é importante saber aqui? Que a gente usa muito essas algas vermelhas. O nori é o nome da alga que a gente usa pra comida japonesa. Então, quando você come um temaki, quando você come um sushi, é... Eu esqueci. O nigiri, que leva a nori também, essa alga. Tem gente que gosta de comer essa alga pura, assim. Eu gosto de um que leva ela meio fritinha em cima. Eu esqueci o nome. Adoro. E o ágar pra formar gelatinas e balas. Então, assim, importância de alga no geral. Qual que é a principal importância de algas? A número um. As algas são as principais responsáveis por produzir oxigênio. Isso. Produção de oxigênio. Tá. Agora, outras coisas que a gente lembra de alga. Quando eu falei do dinoflagelados, eu estava falando da maré vermelha. Quando eu falo das algas vermelhas, a gente usa na alimentação. Quando eu falei das algas verdes, elas que deram origem, provavelmente, ao grupo das plantas. Então, quando vocês forem estudar as algas, não precisa se atentar nesses detalhes de clorofila A, B, A, B, C, reserva, não. Procura qual que é a característica mais marcante daquele filo. Qual foi aquilo que a gente mais enfatizou, tá? Eu não vou ficar cobrando esses detalhezinhos de alga, não. Que nem eu falei. Nem eu lembro, gente. Quem dirá vocês, tá? Agora, a próxima parte aqui é importante a gente saber da reprodução. As algas, elas podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente e elas têm alguns ciclos de vida possíveis. Um desses ciclos de vida é igualzinho ao de plantas. A gente vai falar dele por último. Então, olha essa primeira reprodução aqui. Divisão binária vocês já lembram muito bem, porque lembra que bactéria fazia isso também. Uma alga, ela vai se dividir ao meio, duplica seu material genético e forma duas no final. Então, diatomáceas, euglenófitas. Isso aqui é uma euglenófita. Então, ela se dividiu para reprodução assexuada. Outro tipo, a fragmentação. Então, pequenas fragmentações do talo pode dar origem a um... Olha, aqui eu coloquei uma imagem de esporo. Mas, pequenas fragmentações do talo vai dar origem a uma nova alga. Então, tipo, cortou um pedacinho, esse pedacinho vai dar origem a uma nova alga. E também tem a reprodução assexuada com a produção de esporos. Esporos são células que vão dar origem a um novo indivíduo. Fazendo uma analogia bem drúxula, é como se fosse uma sementinha. Mas, pelo amor de Deus, não é uma semente, tá? Semente tem embrião dentro. É uma reprodução. A semente é produto de uma reprodução sexuada. Aqui é uma célula, por isso que eu falei analogia, uma comparação, tá? É uma célula que, quando ela é liberada, o esporo, vai dar origem a uma nova planta depois. Não tem fecundação. Por isso que é uma reprodução assexuada. Agora, os três ciclos de vida. Tem os três no livro de vocês. Tá falando quais são as algas que fazem esses tipos. Mas eu não vou cobrar que vocês saibam qual alga faz, tem qual ciclo de vida, não. Mas eu quero que vocês entendam a diferença desses três. Olha só. Esse ciclo de vida, chamado... Ai, meu pescoço tá doendo hoje. Dormi meio mal. É chamado aplobionte aplointe. Nossa, que nome horrível. Vamos lá. Eu saio de um organismo que ele é haploide. Ele só tem um conjunto cromossômico. A gente representa ele como N. Quando eu falo de indivíduos que são diploides, eles têm dois conjuntos cromossômicos. A gente representa como 2N. Nós. Vocês acham, nós seres humanos. Se você fosse pegar uma célula, eu representaria que o núcleo, o DNA que tem dentro da sua célula, vocês acham que ele seria haploide com um conjunto cromossômico ou diploide com dois conjuntos? Depende. Célula somática ou... É, no caso seria isso. As células somáticas são diploides. Diploides germinativas são haploides, no nosso caso. Agora aqui, tem algas que o organismo, a alga mesmo, ela é haploide. Por mitose, ela produz gametas. Porque, ó, se ela era haploide e o gameta também era haploide, obviamente foi por mitose. Porque lembra que meiose, você pega o conjunto total de cromossomos e divide ao meio. Vocês já viram isso, não já? Aham, já. Sim. Né? Tá. Aí, vamos lá. Os gametas têm a fecundação. Então, gameta masculino se junta com o feminino, fecundação. N mais N formam um zigoto que é diploide, 2N. Só que para formar um indivíduo adulto, passa por meiose. Porque um indivíduo adulto, ele é haploide. Se o zigoto era diploide, ele passa por meiose e forma um organismo haploide. O que eu acho maneiro pensar aqui, é que o zigoto era uma célula só, e a meiose forma 4 células no final. Então, é como se cada zigoto dessem origem a 4 organismos haploides, tudo bem? Então, aqui... Você pode repetir a sinologia, por favor? Posso. Um organismo, ó, vou botar. O organismo haploide, ele produz gametas por mitose. Dois gametas, masculino e feminino, se encontram na água, tá? Isso tudo acontece na água, se fecundam e dá origem a um zigoto 2N. Mas como a gente sabe que na meiose, o zigoto é 2N. O organismo aqui adulto que você quer é haploide. Então, de 2N para passar para N, a divisão celular que aconteceu aqui é a meiose. Pega o número total de cromossomos e divide ao meio. É uma divisão equacional. Oi? É uma divisão equacional. Isso. E aí, quando vocês forem olhar a meiose, a gente vê que uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Então, para cada zigoto aqui, um zigoto vai formar 4 organismos haploides, ok? Sim. E aí, depois esse organismo haploide para aumentar o número de células, é claro que vai passando por mitose, né? A não ser que ele seja unicelular. Se for unicelular, já está ele formadinho. Esse ciclo é chamado haplobionte-haplonte. A meiose é pós-formação do zigoto, não é? Zigoto, meiose. Então, a gente pode falar que essa meiose aqui é pós-zigótica. Isso tem no livro de vocês também, tá? É depois do zigoto. É, depois do zigoto. A meiose acontece depois da formação do zigoto. Por isso que é pós-zigoto. É como se o zigoto que foi formado, ele é diploide, ele não conseguisse viver dentro daquele organismo, a não ser que ele faça por mitose e se torne a ploide, né? Por meiose. Isso. Isso, sim. É como se fosse isso. O zigoto é uma célula só, né? Então, para que seja um organismo funcional, num caso, nesse tipo de alga aí, isso tem escrito para vocês, na alga verde unicelular. Isso mesmo. Então, para formar uma célula funcional, ele teria que passar por meiose para voltar a ter só um conjunto cromossômico. Aí, esse ciclo tem para vocês. Tem os três, tá? No livro. Na página 17. Quem quiser ir acompanhando pelo livro também. Agora, quando a gente fala do ciclo aplobionte-diplointe, nesse ciclo, eu estou mostrando o quê? Eu tenho um organismo diploide, que tem as células germinativas que também são diploides, mas para formar o gameta passa por meiose, porque a célula era 2N, gameta é N, então passou por meiose. Esses gametas, masculinos e femininos, se encontram, faz a fecundação, formam um organismo zigoto, uma célula que é diploide. Essa célula diploide vai passar por inúmeras mitoses, ou caso seja uma alga unicelular, ela já vai dar origem ao organismo diploide funcional. Esse ciclo de vida é igual ao nosso. Nós somos diploides, as nossas células germinativas formam gametas por meiose. Os gametas se encontram, fecundação e zigoto. No nosso caso, o zigoto passa por inúmeras mitoses, aumentando o número de células, só que aumentando com o mesmo conjunto cromossômico para formar a gente. Ok? Então, nesse caso aí, o organismo vai ser diploide, e o zigoto também vai ser diploide. Aham. Aí a meiose aqui, como é que vocês acham que a gente chamaria esse tipo de meiose? Ela está vindo antes de quem? Meiose está vindo antes. Antes dos gametas. Uma meiose pré-gamética. Nossa! Pré-gamética. Vocês vão ver... Vocês vão ver isso no livro de vocês também, tá? Então, meiose pré-gamética. Agora, ou também pode ser chamada meiose gamética, tá? Tem esses dois nomes. Porque é meiose gamética para formar gametas. Ok? No livro de vocês, vocês vão ver que está escrito meiose gamética. Aí está escrito assim, ó. A meiose ocorre na formação de gametas, sendo gamética ou final. Então, se vocês quiserem sublinhar esse daí, ó. Também tem esse nome de meiose final. Mas eu acho meiose gamética mais fácil. É, associação mais fácil mesmo. Então, a gente já viu, a gente tinha visto a meiose pós-zigótica. Agora, a gente viu a meiose gamética. Agora, esse último ciclo de vida, a maioria das algas tem. E as plantas têm esse ciclo de vida também. Que é o ciclo chamado aplodiplobionte. Vocês vão achar? Deixa eu só ver como que aparece aqui no livro de vocês. Está só diplobionte. É, está como diplobionte. Mas o ciclo é aplodiplobionte. Por quê? Você tem uma fase haploide e uma fase diploide. No livro vai estar escrito assim. Adulto diploide 2N. Aí, meiose espórica. Células haploides esporos. Formando um adulto haploide. Isso daqui, eu já introduzo um nome para vocês. Que o adulto que é diploide chama esporófito. Então, ó. Ele é diploide. Olha o nome. E esporófito produz esporos. Esporos. Se eu falo gametófito, produz... Gametas. 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 Então, olha só. O esporófito, ele é 2N. Opa. Bom. Se os esporos são haploides também, são haploides, quer dizer, aqui era diploide e ele é haploide, óbvio que passou por uma meiose aqui. Aí, esses esporos, quando eles caem, eles são formados, eles dão origem a uma fase adulta chamada de gametófito, que é haploide. Então, aqui provavelmente aconteceram mitoses.